Olá galera, aqui é o Danilo Play e sejam bem vindos a mais um vídeo tutorial, dessa vez eu vou ensinar para vocês como é que muda a linguagem do Minecraft Story Mod, que é um novo Minecraft que lançaram hoje, está liberado na Steam, e tem muita gente que não sabe como é que muda a linguagem para português, eu tive dúvida, consultei o fórum e eles me ajudaram. É só vocês entrarem aqui no C2. Program Files, meu Windows é o 8.1, mas independente, vai em Steam, depois Steam App, e está aqui, você procura o seu jogo, eu estou com vários jogos instalados aqui, você procura Minecraft Story Mods, depois de você procurar Minecraft Story Mods, você clica aqui em Install Script, Você vai em Editar, eu tenho o Notepad++ instalado, mas vocês podem editar no próprio bloco de notas, tá? Beleza galera, após entrar aqui em Language, o seu vai estar em Inglês, é só vocês colocarem Português, basicamente isso, vocês podem jogar à vontade o seu jogo totalmente em Português. É só vocês salvarem, e prontinho. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, qualquer dúvida, comente aí no chat, e nos vemos no próximo, e também acompanhe a minha série de Minecraft Story Mods, que vai ser super da hora. Um grande abraço, e fui!